Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a agenda de dividendos da segunda semana de março de 2022, Datacom e data de pagamento, segundo a plataforma AGF+. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, vestidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E aqui estou então com a plataforma AGF+, a sua agenda de dividendos. E começando aqui por segunda-feira, dia 11, temos ali Datacom de vários proventos aqui de Alupar. E a recente aquisição da carteira. E veja, tem um dividendo com Datacom no dia 11, mais outro no dia 11 e mais outro no dia 11. Por que são três? Porque a companhia colocou o Datacom tudo num dia só, mas com pagamentos em datas distintas. Perceba que um deles vai ser pago no dia 31 de maio de 2022, o outro no dia 31 de agosto e o outro ali, 30 de novembro, tá bom? Somando-se tudo, apenas aqui as units de Alupar, você tem R$0,33 mais R$0,45 mais R$0,45. Então você tem aí R$1,23. E o mais interessante é que se trata tudo de dividendo, não tem desconto de imposto de renda. Perceba que o dividendo que será pago no ano de 2022 é superior ao dividendo que foi pago em 2021, que foi de R$0,84 por unit. Dessa forma, R$1,23 nas cotações atuais vai dar ali um dividendo de aproximadamente 4,5%. Já melhorou aqui significativamente, né? E aí muita gente se pergunta, Luan, quais das classes de ações da Alupar eu devo comprar? Olha, se você está visando liquidez, sem sombra de dúvida, é a Alup11, que negocia ali quase R$24 milhões na sua média diária. As demais ações negociam algo em torno de R$100 mil, tá? Mas caso o seu foco não seja liquidez e você esteja visando aportar pouco dinheiro em Alupar, segurar para o longo prazo, principalmente porque no longo prazo a liquidez vai melhorando, que as pessoas passam a comprar a ação. Então, eu compraria a Alup3, por quê? Ela paga o mesmo dividendo de Alup4, embora ela esteja R$0,04 mais cara que a Alup4, sempre dê preferência às ações ordinárias. Por quê? Porque as ordinárias são detidas pelos controladores e o controlador nunca vai votar na assembleia contra si mesmo, tá bom? Então, você só vai optar para as ações preferenciais se elas te derem vantagens muito superiores, e aqui não é o caso, paga o mesmo dividendo, ou se elas estiverem muito mais baratas do que também não é o caso em relação às ações ordinárias, tá bom? Essa é a minha opinião. Ainda no dia 11, aí a gente pula de data compra para data de pagamento, tem pagamento no dia 11 de 3 JCPs de R$0,11 de Hermes Pardini, que o código em bolsa é PARD3, descontado, imposto de renda aqui que dá R$0,05, você tem aí R$0,28 por ação. R$0,28 dá aproximadamente 1,5% de yield, já que ela pagou R$0,32 nos últimos 12 meses. Para quem não conhece, o grupo Pardini, aqui, o Instituto Pardini, ela é uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do país, sendo que ela atua tanto no atendimento direto ao cliente, quanto em análises laboratoriais. É uma companhia que já existe há mais de 60 anos, hein? E muita gente não conhece. Normal, muitas empresas de bolsa a gente acaba não conhecendo. E essa empresa tem uma liquidez ali de R$4 milhões aproximadamente, não tem participação em Bovespa, por conta da sua liquidez aqui, o ICR baixa, e é uma companhia de crescimento, não paga ótimos proventos como a gente viu. Aí, então, dia 11, temos pagamento de dois JCPs de Porto Seguro, um de R$0,69 e outro de R$0,28. Descontado o imposto de renda, a gente tem aí R$0,82 líquidos por ação de Porto Seguro. Nas cotações atuais de R$21,30, você tem um yield nesse pagamento de quase 4%, 3,8%. É um bom dividendo e apenas um pagamento, interessante. Porto Seguro é uma boa opção também para remunerar a sua carteira previdenciária. Não estou fazendo nenhuma recomendação, mas fico de olho na companhia. No dia 12, temos ali o pagamento de dividendo da BMOB, companhia recente de bolsa, de aplicativos de celular, vai pagar R$0,20 por ação, que foi justamente o que pagou no ano passado. Isso dá aproximadamente 1,27% de yield. Por ser uma companhia de tecnologia, não surpreende o fato dela não pagar ótimos proventos. É uma companhia que quer crescer e não tem como ficar distribuindo dividendos aos acionistas. Ainda no dia 12, a gente tem também pagamento de R$0,10 por ação de JCP, você vai receber líquido meros R$0,09 por ação de Reddor. R$0,09 é um dividendo insignificante. Na cotação atual, é algo em torno de 0,2%. E para quem não sabe, a companhia que foi fundada em 1977 no Rio de Janeiro, ela é a maior rede integrada de cuidados de saúde no Brasil. Ela tem participação na Qualicorp, ela tem participação agora bastante significativa na Sul-América. É uma companhia que está comprando todo mundo na área da saúde, essa que é a verdade. Mas, como você percebe aqui, não é uma companhia que paga ótimos proventos. No dia 13, temos aqui pagamento de JCP do Banco ABC. Você vai receber líquido R$0,27 por ação. Em termos de cotação atual, divide por R$15,96. Você tem um yield de 1,6%. O banco pagou R$1 por ação nos últimos 12 meses, dá quase 7% de yield. Em 2021, ele fez aqui 4 pagamentos, ele costuma pagar cada trimestre. Em 2022, ele já pagou um JCP no dia 13 de janeiro. Então, é um banco que costuma remunerar trimestralmente seus acionistas e também, na minha opinião, pode compor a sua carteira previdenciária. É um excelente banco, diga-se de passagem, para crédito corporativo. Tem margens excelentes, mas não cresce muito sua receita. Até pelo baixo crescimento, ele acaba negociando uma relação preço-valor patrimonial abaixo de 1, mesmo sendo um banco inteiramente privado. Temos ainda no dia 13, um dividendo bem baixinho de R$0,02 por ação de AERES. Isso não dá nem 0,5% de yield, foi o que pagou nos últimos 12 meses. É só falar que pagou mesmo, né? Nem precisava pagar, isso aqui é muito baixo. Olha esse payout, nem 25% do lucro líquido ajustado. Companhia recente de IPO, cuidado, tá? IPO recente. Eu, particularmente, fico de fora, porque a companhia ainda não se provou no tempo, o mercado não teve ainda a oportunidade de realmente auditar os seus dados contábeis, mas é uma companhia que muita gente acredita pensando em crescimento, já que ela é uma das maiores fabricantes brasileiras de paz ali, utilizadas na geração de energia eólica, sendo que o mercado de energia eólica é um mercado em larga ascendência. No dia 13, temos também Datacom de Marfrig, vai pagar ali um dividendo de R$0,58 por ação, a data do pagamento, 22 de abril, bem pertinho. Então, Datacom, dia 13 de abril, data do pagamento, dia 22 de abril. Marfrig pagou um excelente dividendo de mais de 12% nos últimos 12 meses, pagou R$2,85 por ação. Esse dividendo de R$0,58 por ação também não é nada mal para apenas um pagamento, 2,5% em um pagamento. A companhia está distribuindo dividendos, pelo menos em 2021, três vezes em um único ano. Ela não costumava fazer isso, claro que isso decorreu pela alta no preço da Comodity. Lembrando que a Marfrig é dona de diversas empresas de proteína animal aqui, e de fato, se eu fosse investir no setor de Comodity e proteína animal, eu investiria em Marfrig, ou companhia lucrativa. Não estou fazendo recomendação, é só a minha visão em relação a ela. Temos ainda a Datacom do dividendo de Petrobras, de R$2,86 por ação, que vai ser pago no dia 16 de maio, tanto Petri 3 quanto Petri 4. As duas R$2,86, pagamento no mesmo dia, Datacom no mesmo dia. Nas cotações atuais, lembrando que já houve uma valorização de 75% de Petrobras aqui nas ações preferenciais, e de 90% nas ordinárias. As duas classes de ações pagam o mesmo valor, pagaram R$5,65 cada uma delas. E R$2,86 para as ordinárias, vai representar um yield de 7,7%. E para as preferenciais que estão mais baratas aqui, R$8,3%. Realmente, a companhia está distribuindo muito dividendo. E se você é um dos acionistas e vai receber esses dividendos, já vai deixando aqui nos comentários, também dizendo qual é o seu preço médio em Petrobras, que eu sei que tem muita gente aí que pegou Petrobras, ações ordinárias, a R$22,21. Não deixe de compartilhar aqui nos comentários. No dia 14, temos ali Sulamérica, R$0,22 por unit, é JCP, a data do pagamento é dia 14 de abril. Aí você desconta o imposto de renda, você vai ter ali R$0,19 por ação, isso vai dar 0,5% de yield, tá? Sulamérica não está pagando nada. E no dia 15, finalmente, temos ali R$0,07 de JCP de Boa Vista, código em bolsa BOAS3, R$0,06 líquidos, pagamento dia 15 de abril. E a data com foi ano passado, tá? Demorou um tempinho aqui até pagar esse JCP. E o que é a Boa Vista, para quem não conhece? Ela é a segunda maior empresa no setor de gestão e análise de dados no Brasil e a de maior crescimento do setor dos últimos 5 anos, ambos em termos de receita líquida. Tá, Luan, não entendi nada, o que é análise de dados? Agora fica fácil, ela é a dona da marca SCPC, agora você entendeu, né? Quem não conhece alguém da família aí, ou já até teve, não é vergonha para ninguém, o nome inscrito no SCPC, ele mantém ali cadastros negativos de crédito ou até mesmo cadastros positivos. E a Boa Vista se desvalorizou bastante nos últimos 12 meses, não paga bons dividendos, tá? Não é uma companhia que você coloca na carteira previdenciária, pagou apenas R$0,08 por ação nos últimos 12 meses, Esse R$0,06 que vai pagar agora vai representar nas cotações atuais de R$8,00 apenas 0,7% de yield. É uma companhia que cresce aqui a sua receita mais ou menos 6% ao ano, apresenta lucro operacional negativo, por isso a sua relação EVBIT é negativa. É uma companhia recente de bolsa relativamente. Bom, em 2016 teve prejuízo, em 2017 teve um lucro de R$17 milhões, em 2018 47 milhões de lucro, Em 2019 74 milhões de lucro, em 2020 caiu bastante e em 2021 teve um lucro recorde bem substancial de R$155 milhões. Não gosto desse tipo de setor, mas fica aí que ainda não conhecia a empresa, claro que já conhece a marca SCPC, mas que não sabia que ela estava na bolsa de valores. E já deixa aqui nos comentários quais das ações desse vídeo você vai receber o provento. E se você gostou desse vídeo, por favor clique aí embaixo no botão de gostei para que ele seja recomendado para mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luencio e que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!